Ah não, esse nome é horroroso! Nossa, como é difícil fazer qualquer coisa com você, né? Nunca tá nada bom! Claro, um bando de nome horroroso, onde já se viu chamar uma criança de alberico ou anunciata. O que foi? Era o nome dos meus avós maternos. Ah, quer dizer, é que são nomes diferentes, exóticos, né? Tá, então o que você sugere? Ó, me passa a pátria. Aqui, Nicássio, se for menino. Adorei! Então quer dizer que alberico você achou horroroso e Nicássio você adorou? Adorei mesmo! Tem até naquela novela. Aí achei chico. Vamos continuar procurando. Já sei! A minha vó era devota de Allan Kardec. Eu gosto desse nome. Eu gosto do Allan Kardec, mas desse nome. E outra coisa, minha querida, devota. Sim, ela tinha uma estátua dele atrás da porta da sala. Todo dia ela ia lá, se ajoelhava e lia o evangelho. Mulher, você é espírita há anos e não sabe que no espiritismo nós não derrotamos ninguém? É uma filosofia de vida. Estamos aqui para ajudar as pessoas sempre que possível e amar a todos como Jesus nos ensinou. Eu sei. Quem não sabe é a minha vó, né? Então, Allan Kardec? Carlos Augusto, a gente está três horas nisso. Vamos decidir logo. Vai ser Nicássio ou Allan Kardec? Pronto, escolhe! É Nicássio ou Allan Kardec? É... é nem o quê? É... é nem o quê? É... é nem o quê? Espirituosos Espirituosos Espirituosos